Pois é, amor, eu tenho uma reunião importantíssima agora na empresa, eu não posso faltar. Tudo bem. Olha quem tá ali. Quem que é ele? Meu ex, aquele ridículo. Esse menino novo desse jeito? Vem cá, vamos ali. Carlos, vejo que você tá bem mal, né? Como assim? Quem é você? Eu não te conheço. Como assim? Você não sabe quem que eu sou. Sou sua ex. Você tem certeza disso? Que você é minha ex? Porque eu não me lembro disso. E se eu sou seu ex, por que você tá trazendo o seu atual pra mim falar comigo? Ele tá fazendo graça só pra me pirraçar. É o jeito dele. Ah, é por isso que eu me separei, tá vendo? Eu morava aqui com você. Eu acho que não, porque eu sempre morei sozinha aqui nessa casa. E se a gente teve algum relacionamento, eu acho que foi muito fútil pra mim ter esquecido muito rápido. Amor, mas você não falou pra mim que separou dele porque ele tinha te traído? Não porque ele era chato. Não. Se eu tivesse alguma coisa com ela, eu não teria traído. Quem teria traído seria ela, porque sempre quando eu venho aqui em casa, tem gente entrando e saindo da casa de vocês. Não, essa casa não é nossa, não. Essa casa é da Sabrina. Eu comprei pra ela. Mas que história é essa de um monte de gente entrando, Sabrina? Eu não sei do que ele tá falando. Ih, rapaz, então eu sei que é o empresário, o dono de empresa que acabou dando a casa pra ela. Eu não sabia disso. Acabei te colocando mal, né? Só é desculpa. Tira a mão de mim e para de mentir. Você não aguenta ver o feliz. Supera. Ele tá inventando isso tudo porque ele é implicado comigo. Sabrina, mas esses dias eu peguei um sapato lá dentro de casa que não era meu. É, irmão. Então eu posso te garantir que esse sapato não é meu. Eu acho que pode ser dos outros que frequentam aí a sua casa. Sabrina, então quer dizer que o que os outros falavam pra mim é verdade. Eu não acreditei porque eu te amo, Sabrina. Mas você tá me usando por causa de dinheiro. E eu também te amo. Não fala assim. Você vai acreditar nele. Me ama mesmo, Sabrina? Então o que a gente tá fazendo na porta do seu ex? Parece que você não superou até agora o término, né? Óbvio que eu superei. Eu odeio esse cara. É verdade. Eu não tenho nada a oferecer pra ela. Eu não sou como você, que é um cara empresário, rico. É por isso que ela não ia se envolver com um cara como eu de 25 anos. Na toa que o pessoal que entra aí tem em média uns 30, 25. É, como você é. Os caras bonados. Os caras cheios de dinheiro. Mas eu vou sair um pouquinho. Eu tenho uma coisa pra resolver. E vocês fecham a porta pra mim, por favor? Você não cansa de mentir. Olha, eu nunca recebi nem tanta visita assim. Ele tá inventando tudo, Marcelo. E você tá caindo. Como assim tanta visita, Sabrina? É, realmente. Nem tanta visita. Você tá vendo o que você me faz passar, Sabrina? Olha só. Tudo terminado. Junta suas coisas e some daqui. Você tá entendendo? Não, Marcelo. Não. Você não tá vendo o que você tá fazendo justamente o que ele quer? O que ele colocou na sua cabeça? Você não pode se dizer de me expulsar. A casa tá no meu nome. Tá certo, Sabrina. Eu não vou correr atrás daqui não, porque pra mim isso é migalha. Se você tiver com algum problema, alguma necessidade, quiser um presentinho, pede pros outros. Marcelo, espera! Ai, mais um que eu perdi. Eu que não vou trabalhar. Vou ligar pro outro. Ai, sabia. Você foi cutucar a onça com vara curta, arrumou pra cabeça. Ah, pelo menos é livramento. É melhor ter uma tranqueira dessa na minha vida.